Deite-se de barriga pra cima e vamos começar alongando o posterior de coxa com uma toalha no pé. Se você tiver o elástico, também pode. Cotovelos, eles ficam levemente flexionados pra fora. Mantenha o seu pé em flex, dedinhos dos pés ativos, apontando sempre pra baixo. A gente fica 10 segundos nessa posição parada. Depois puxa 10 segundos, a perna pra dentro, em direção ao ombro oposto. Enquanto faz o movimento, o seu quadril, o bumbum, ele tem que estar sempre apoiado no chão. E o teu queixo tem que estar longe do peito. É muito comum tensionar o pescoço, tensionar os ombros. E por isso que é importante o alinhamento postural mesmo pra este alongamento. Perceba meus cotovelos levemente fletidos pra fora. O joelho tende a ficar reto, porque a gente está alongando atrás da perna. Mantenha a cervical com o seu arco natural. E conte 10 segundos pra cada posição deste alongamento. Vamos pro 100. Traga um joelho de cada vez no peito. Eleva a cabeça e ombros e movimenta os braços, bombeando pra baixo e pra cima rápido, com vigor. Se sentir segurança, se a tua lombar não estiver doendo e se você já estiver acostumado a fazer exercícios pro core, pode estender as pernas lá na frente. E continue o movimento, sempre puxando o ar em 2, 3, 4, 5. Solta o ar em 2, 3, 4, 5. Inspira. Solta o ar. Inspira em 2, 3, 4, 5. Solta o ar. 2, 3, 4, 5. Apoia joelhos ao peito, cabeça no chão. Próximo exercício, roll up. As pernas lá na frente e senta com o controle, levando as mãos em direção aos pés, formando um round com a coluna. Uma letra C. Caso seja difícil pra você sentar nessa posição, pode apoiar os pés na parede, com a intenção de empurrar a parede pra frente. Ou colocar um peso em cima dos teus pés também, pra que ele não saia do chão e facilite na execução do exercício. A descida é muito importante também, a gente desce com o controle, com a intenção de apoiar vértebra por vértebra. Vamos para o One Leg Circle. Eu faço com as minhas duas pernas estendidas, mas você pode apoiar o teu pé direito no chão, deixar o joelho flexionado e fazer o movimento com a perna esquerda lá em cima. Depois, é só trocar o sentido. E trocar a perna também. Pode contar seis círculos pra cada sentido. Joelhos ao peito, balança pra sentar pro Rolling Like a Ball. Vamos rolar como se fôssemos uma bola. A intenção é levar a testa entre os joelhos, os pés, eles voltam sem apoiar no chão, sempre no equilíbrio. Cotovelos levemente pra fora, rola lá atrás e volta no equilíbrio. Rola e volta no equilíbrio. Eu faço sete movimentos e no último eu paro no equilíbrio e deito pra sequência de abdominais. Começando com o Single Leg Stretch. Abraça teu joelho no peito, um joelho apenas e a outra perna estica lá na frente. Cotovelos ficam levemente pra fora, a minha cabeça fica lá em cima, sempre olhando pros meus pés. Eu solto o ar puxando uma perna no peito, eu inspiro e troco a perna. Continue esse movimento. Iremos fazer dez pra cada perna. Apoia a cabeça, descansa um pouquinho e volta a cabeça pro Double Leg Stretch. Inspira, leva os braços pra cima e pernas pra frente. Solta o ar e abraça teu joelho no peito. Mantenha os calcanhares sempre grudados um no outro. Eu inspiro levando os braços pelo teto e eu expiro voltando os braços pela lateral do corpo. Também iremos realizar dez movimentos. Apoia a cabeça, descansa um pouquinho e vamos para o próximo, Scissors. As duas pernas vão lá pro teto, joelhos estendidos. Eu puxo atrás da minha perna duas vezes, com a intenção de levar a testa próxima ao joelho. Perceba que o bumbum sempre tá apoiado no chão. É muito comum fazer o movimento e perder a conexão com o exercício. Então, perceba o seu alinhamento. A cabeça está lá em cima, a coluna sempre formando um Round, uma letra C. Descansa e vamos para o Lower Lift. Sempre dez movimentos. Traga joelhos ao peito, eleva a cabeça. Pernas vão para o teto, calcanhares conectados um com o outro. E vamos descer lentamente e subir com controle. Puxe o ar na descida e solte o ar pra subir a perna. Vamos para o último da sequência de abdominais. Criss Cross. Joelhos vão ao peito, mãos vão lá atrás da cabeça, eu estiquei a perna direita na frente e cruzei o cotovelo direito no joelho esquerdo. Fica parado na posição, três segundinhos e troque o lado. Segura, dois, três e troque o lado. Olhe sempre para o seu cotovelo de trás e realize quatro movimentos para cada lado. O peito balança para sentar para o Spine Stretch. Braços alongados lá na frente, os seus pés estão em flex e a coluna neutra bem retinha. Primeiro eu inspiro para crescer e depois eu solto o ar e arredondo a coluna, levando as minhas mãos levemente lá para frente. Eu volto na inspiração, eu preciso realmente estar alinhada, sentando lá nos ossinhos do bumbum, nos iscos. Se você perceber que a tua coluna não está alinhada, mesmo você sentando nessa posição, pode dobrar os teus joelhos e isso facilita a execução do movimento. Desce queixo no peito, arredonda a coluna, fazendo uma letra C com as costas e na sequência vai com os braços lá na frente. Inspira, retorna, crescendo a tampa da cabeça para o teto, solta o ar e arredonda lá na frente. Pare com as mãos segurando por dentro do seu pé e fique 10 segundos nessa posição com a intenção de flexionar bem o seu tronco. Mantenha seus cotovelos levemente fletidos para fora e vai descendo com a testa em direção ao chão. Perceba o seu alongamento. Volte os braços ao lado do corpo, junte as suas pernas e deita com controle para o corkscrew. Aproxina os pés de você, coloque as mãos pertinho do quadril, traga os joelhos ao peito, a cabeça permanece apoiada e vamos levar as pernas lá em cima e circular as pernas para um lado, circula para o outro lado. Se você nunca fez esse exercício, não precisa tirar o bumbum do chão conforme eu faço no vídeo. Apenas circula para um lado, parou no meio e circula para o outro lado. As duas pernas sempre juntas e permanece os calcanhares unidos. Fez quatro para cada lado, traga os joelhos ao peito e balança para sentar para o sol. Mantenha a sua coluna reta, faça seus braços na lateral do corpo e desce a mão oposta lá no pé, orelha em direção ao joelho. Inspira, eu giro para um lado, solta o ar e eu alongo a mão lá no pé. Perceba que o braço de trás dele alonga longe, ele não apoia no chão. Continue o movimento, sempre pensando em ganhar espaço com os seus membros superiores, com a intenção de manter o bumbum do lado oposto sempre fixo e apoiado no chão. Eu finalizo essa sequência de aquecimento do pilates solo, abraçando um joelho de cada vez no peito. Conte dez segundos esse joelho, pensa somente em relaxar o seu corpo. Resgate uma respiração profunda nesse momento. Vamos oxigenar todas as células do corpo. Deite-se numa posição confortável. Feche seus olhos e respira comigo, puxando o ar pelo nariz profundo. Solte o ar primeiro pela boca lentamente. Inspira pelo nariz em três segundos e solte o ar também pelo nariz em cinco segundos. Puxe o ar pelo nariz e ao soltar o ar, controla a saída do ar pelos pulmões. Nesse finalzinho, iremos nos conectar com o nosso eu e a respiração, ela é fundamental pra isso. Puxe o ar em três, em dois, em um e solte o ar em cinco, quatro, três, dois e um.